Oh, aleluia A Ti agora é Senhor Oh, Deus Levante suas mãos e cante O que dê-lhe por eles Para eles são todas as coisas O que dê-lhe por eles Para eles são todas as coisas O que dê-lhe por eles O que dê-lhe por eles Para eles são todas as coisas O que dê-lhe por eles O que dê-lhe por eles Oh, aleluia 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 Vamos levar a Ele nesta manhã Aleluia O que dê-lhe por eles 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 Correspondáveis Correspondáveis Teus suízos de Deus Aleluia 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 É sempre amém Aleluia A ele agora 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 Tá sempre a mim Mais uma vez, mais uma vez A ele agora O de uma coisa melhor Eu vou vir aqui Vamos, vamos voltar Vamos, vamos voltar Vamos, vamos fazer o que foi? A ela glória, 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 Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia